Você vai conhecer agora a história, é interessante essa história, tá? Muito legal. A história de uma família que resolveu se reunir para praticar o bem. Tem muita gente fazendo isso. Mas essa família é uma família humilde. E eles confeccionam e distribuem de forma gratuita máscaras que podem ajudar no combate ao coronavírus. É legal. Presta atenção, coloca no ar, vai. Neste pequeno vão, na casa da dona Maria Elizabeth, ela e o José Neto costuram máscaras de TNT. Na frente da simples oficina de estofados, a Bárbara distribui. A jovem de 21 anos, casada, mãe, decidiu reunir a família para praticar a solidariedade. Ajuda o próximo, né? Porque às vezes a gente tem tão pouco, né? Mas eu digo até muito, que se você tiver um quilo de feijão e for uma pessoa pedir, você divide. Aí fica meio a meio. Eu tenho pouco, mas o pouco com Deus eu tenho muito. Então o que eu tenho eu quero dividir. Enquanto a avó e o tio aceleram a produção, nas ruas ela distribui as máscaras para os vizinhos, quem passa próximo à oficina do avô. Conhecidos ou não, tenta alertar sobre a importância de se prevenir contra um novo coronavírus. Todos reconhecem a ação e até se surpreendem com a iniciativa. Sim, fui surpreendida e fiquei muito feliz, né? Porque eu estava olhando e disse, meu Deus, comprar está difícil aqui, né? E de repente ser agraciada com essa proteção foi ótimo. Realmente tinha muita gente que não tinha condições de comprar, né? Aí ela fez essa ação social muito bonita. A produção começou tem apenas dois dias. A Bárbara nem conseguiu ainda se organizar direito, ver um horário para distribuição. Mas com pouco que tinha em casa e com algumas doações, ela e a família já conseguiram confeccionar mais de 200 máscaras. Uma máscara ela custa 5 reais. Aqueles 5 reais faz diferença. Você comprar um leite, você comprar um bujão. Cada doação que eu recebo, eu sei que eu vou poder ajudar muita gente. Às vezes a gente julga tanto. Quem mora aqui, ah, fulano mora em periferia, mora em favela. Não, gente. A gente mora aqui porque a gente precisa. Então, eu quero ajudar. E quanto mais pessoas eu puder ajudar, eu vou ajudar. E quanto mais doações eu receber, vai ser melhor ainda. Porque aí eu vou onde Deus permitir. Emoção, orgulho. A avó, costureira há mais de 20 anos, sente prazer em embarcar nas ideias da neta, em fazer o bem. Ela ensinou a Bárbara a tal solidariedade. Solidariedade é ajudar as pessoas, né? A dar a quem precisa. A senhora ensinou isso para a sua neta? É, ensinei. É, que a gente tem que compartilhar as coisas, né? Eu tenho dor nessa minha ajuda, que tem dia que eu ando mal a pisar no pé, no chão, com os pés doendo. E eu estou nessa marca desde ontem, no dia que ela começou a fazer isso, e eu não senti mais a dor do jeito que eu estava sentindo. Vaidosa, apaixonada por maquiagem, Bárbara também tem sonhos. Por enquanto, adiados. Ter o meu estúdio de estética. Esse ano, eu pretendia fazer vários cursos. Mas com isso, não deu. Mas continuo estudando em casa, continuo me maquiando. Às vezes eu já me acordo maquiada. E quando a gente acha que aprendeu sobre solidariedade, ela vem com mais uma lição. Pede para agradecer quem já ajudou. A todo mundo que está vindo aqui, a todo mundo que está vindo deixar a doação, a todo mundo que está falando comigo pelo WhatsApp, agradecer a fina cor, né? Que doou 30 metros de tecido. Você tem noção de quantas máscaras a gente vai fazer. Agradecer a moeda de ouro, que doa o elástico. E agradecer a todo mundo. Cara, eu só tenho a aplaudir a atitude de Bárbara Estefan, de sua avó e toda a sua família. Para você ver. Não é a questão de se morar em periferia, é a questão de se morar em favela, morar em comunidades, não. É a questão de morar onde se pode morar. Ninguém mora numa comunidade, ninguém mora numa favela, ninguém mora na periferia. Por que quer morar, não? É porque não tem condição de morar onde gostaria. Às vezes falta até o ponto cada dia. Vamos para a família da Bárbara, graças a Deus. Eles têm o trabalho deles de fazer o corpo, de cumprir banco de carro, de cumprir sofá, essas coisas. E a ideia dela veio através da avó. Como disse na reportagem, ela é maquiadora e está parada. O marido o quê? Trabalha na gráfica. E está parado também. E resolveram fazer alguma coisa para ajudar no combate ao coronavírus. Massa, legal. Acredito que quando passar essa pandemia, você vai conseguir seu estudo, sim, de estética, Bárbara. E dar uma condição melhor para a sua família, para a sua avó, junto com o seu marido. E agradecer, parabenizar quem ajudou. E quem quiser ajudar, tem algum telefone de contato? Qual é o endereço da Bárbara? Eu quero ir lá. Ok? Olha aí, quem quiser ajudar a Bárbara, o telefone é 964-5767.